Seja bem-vindo ao Fórum Contrastos. Hoje iniciamos a segunda temporada deste fórum, neste novo horário, das 6h30 às 7h30 da tarde. Espero que nos faça companhia. Também hoje falamos e vamos, ao longo da próxima hora, falar das minas de carvão. São os meus convidados e à minha direita o professor Machado Leite, Aurora Barbosa Dias e também Miquela Santos. Aos três, desde já, obrigada por terem aceito o convite para estarem neste Fórum Contrastos. Comprar um lápis como este que eu tenho na mão é um ato comum, pelo menos para a maioria das pessoas, muitas vezes sem refletir no processo que deu origem a este lápis. E por isso mesmo eu começava por falar com o professor Machado Leite e por lhe perguntar como é que surge, como é que se pode explicar, como é que se forma no solo o carvão que dá origem a este lápis e outros tantos materiais? Professor. Ora, o carvão de que é feito esse lápis é um carvão especial chamado grafite. Não é o carvão, digamos, mais convencional, que nós estamos habituados a ouvir falar, aquele que é considerado ou utilizado como combustível fóssil. Mas, de qualquer maneira, é na mesma um produto natural, essencialmente constituído por carbono. Ora, é um produto geológico, na medida em que ele resulta de um processo longo, de muitos milhares de anos de evolução, desde o início em que teríamos, basicamente, aquilo que hoje podíamos considerar ou assemelhar a um pântano, onde material, em particular vegetais superiores constituídos por lenha, isto é, material linhoso, que foi, que vivia, que estava com vida, digamos, dentro de uma floresta, que depois se tornou um pântano e que depois os restos vegetais foram sendo acumulados nesse pântano, em que, devido à existência de água, o oxigênio não tinha grande abundância nessa zona interior da água. Daí que o carbono seja mais rico. Não. Iniciou-se um processo, digamos, de decomposição dessa matéria, chamada orgânica, essencialmente material linhoso, constituído, basicamente, por carbono, hidrogênio e oxigênio, que é aquilo que a gente pode chamar, genericamente, a celulose, que é o constituído dos vegetais superiores. Ora, esses restos dessas plantas acumularam-se, depois de mortas, acumularam-se no fundo desse pântano e ao abrigo de pouca abundância de oxigênio, inicia-se um processo de decomposição, ok? O resultado final dessa decomposição, ou melhor, o resultado imediato dessa decomposição, é a formação de uma turfa. Ora, a turfa ainda é um material, digamos, podemos considerar material geológico, mas que as pessoas hoje conseguem imaginar, porque a turfa é um produto que até a gente usa para fazer os vasos, para compor o humus dos vasos das plantas na nossa casa, e o que é que a gente reconhece? Ainda reconhece restos das plantas, restos das raízes, mas que já estão alterados, já estão, digamos, começaram a transformar-se. Ora, quando esse processo continua debaixo d'água, com pouco acesso ao oxigênio, começam bactérias a trabalhar e inicia-se um processo de decomposição dessa matéria orgânica, originando aquilo que será a matéria-prima que irá originar, mais tarde, depois de milénios, depois de milhões de anos, o carvão. Porquê? Porque esta primeira turfa, digamos, que começou a acumular-se num pântano, sobre ela vão cair novos restos, depois podem vir invernias, enxurradas, que depositam detritos por cima desse pântano, que depois vai sendo enterrado sob o peso de outras camadas que se depositam por cima, até que, em profundidade, porque foi soterrado sucessivamente, aumenta a pressão, aumenta o calor, e em processos geológicos mais complexos, que a gente pode chamar de orogénicos, a pressão e a temperatura vão dar lugar a um processo novo, que já não é um processo, digamos, bioquímico, mas é um processo essencialmente decorrente no interior da crosta terrestre, com temperatura e com pressão, que transforma cada vez mais o material em carbono enriquecido, perdendo, essencialmente, o oxigênio e o hidrogênio. Portanto, o resultado final deste processo de enterramento e pressão e temperatura vai originar produtos cada vez mais ricos em carbono. Então temos, naquilo que todos os nossos estudantes aprendem logo nos bancos da escola, que os vários tipos de carvão, a chama-se a turfa, a unha, a unha, a unha, a unha. Exatamente. Cada um destes estádios corresponde a um processo, ou melhor, a um material, cada vez mais rico em carbono. Muito bem. E para quem não sabe, para quem não tem conhecimento, o carvão pode-se aplicar em quê? Basicamente, a grande utilização que o homem fez do carvão até à atualidade foi como combustível. O carvão, podemos dizer, que terá sido a matéria-prima fundamental da célula revolução industrial com a utilização da máquina de vapor. A máquina de vapor começou por ser utilizada com lenha, os bosques foram rapidamente consumidos porque o combustível esgotou-se, aliás, a Inglaterra, onde foi, digamos, talvez o país-mãe da máquina de vapor, rapidamente esgotou todas as suas reservas de lenha para combustível e até poderíamos dizer que a máquina de vapor podia ter sido um insucesso. Mas, engraçado, foi ela que permitiu que a Inglaterra se acionassem bombas que retirassem a água que existia dentro das minas de carvão para o carvão poder ser explorado em profundidade, que acabou por ser ele próprio a alimentação do combustível a uma nova indústria. Portanto, as minas estão na origem, digamos, a sobrevivência das minas de carvão. A capacidade de explorar o carvão dependeu da máquina a vapor, mas a vida da máquina a vapor dependeu do combustível que foi o próprio carvão. Portanto, há aqui uma simbiose, digamos, de duas atividades industriais que foram, digamos, que concorreram num bem para a humanidade, digamos assim. Portanto, a grande utilização do carvão até à data tem sido como combustível. Como combustível. Mas atualmente ainda o é? Neste momento, enfim, todos nós sabemos e, enfim, toda a opinião pública conhece, os efeitos, digamos, da produção de CO2 e do excesso de produção de CO2 para o efeito de estufa no planeta. E o combustão da queima do carvão para a produção de energia elétrica tem vindo a ser cada vez mais questionado. E hoje em dia é necessário que, à medida que se produz CO2 na produção de energia, é necessário começar a pensar em métodos, em soluções, para que o aumento da quantidade do CO2 na atmosfera não cresça a uma escala exponencial como tem crescido até à data. E hoje há possibilidades, ou estudam-se cada vez mais, investigam-se cada vez mais a possibilidade de usar o próprio carvão que ainda não foi explorado, nomeadamente carvão em profundidades elevadas, poder usá-lo para ele próprio ser um reservatório geológico para guardar nele, ou sequestrar nele, CO2. Neste momento podemos dizer que a expectativa que a humanidade tem e que a ciência tem naquilo que anda a investigar, no sentido de vir a utilizar, não é a única hipótese, o CO2 pode ser armazenado ou estão a ser investigados, as possibilidades de o armazenar noutros locais, nomeadamente noutros armazéns geológicos, como sejam aquíferos salinos, etc., outras camadas, os próprios reservatórios do petróleo, em que se pode injetar CO2 dentro dos reservatórios do petróleo, aumentando o índice de recuperação do petróleo e ao mesmo tempo consumindo ou armazenando CO2. Portanto, diria que os jazigos de carvão, a profundidades elevadas, ainda não explorados, podem ou podem vir a ser uma solução promissora para a possibilidade de vir a sequestrar CO2 nesse mesmo carvão. E dissolver um bocado este problema da poluição. Ajudar a resolver. Exatamente. É um problema de dimensão enorme que a humanidade enfrenta e que não tem soluções simples. Ao seu lado, ao lado do professor Machado Leite, está a dona Aurora Dias. Eu tenho algum em casa, algum carvão. E que já está a falar e eu nem lhe fiz perguntas. Eu estou a falar. Dona Aurora, começava por lhe perguntar, a dona Aurora trabalhou com carvão, mais especificamente nas minas de São Pedro da Cova, trabalhou, entrou para a mina, tinha que ir, diga-me lá. 14 anos. 14 anos. Pois, eu arreiava às 4, era até às 5, porque a gente era mais nova, arreiava às 4. Começava a trabalhar às 4 da manhã? Não, pegávamos às 8 e vínhamos embora às 4. E ao início, quando começou a trabalhar na mina? Já vinha de jovens. Começou a trabalhar em que, dona Aurora, no início? Nas dinhas de lodo, à cabeça. Havia uns tanques feitos, um murinho em toda a volta de terra, um lama e qualquer coisa. E depois, no meio, a gente chamava-lhe lodo, que era, a gente partia, estava no fogão e ardeia que era um. Porque ia da lavaria, de lavar os carbões, aquela água. Depois aquela água era depositada ali e depois ficava sequinha. E outra ainda estava molhada, a gente até andava. E não andava com as coisas à cabeça, a escorrer a água que nós amamos. Mas quando estava seca, depois ajudava aquilo aos empregados todos que andavam por lá. E já entravia para casa. E depois gastávamos nos nossos fogões. Trabalhou lá quanto tempo? 25 anos, parece. 25 anos? 25 anos. Quais são as melhores recordações que tem? Tem boas recordações? Recordações muito boas. Então? Cheias de fome e cheias de frio. E não tínhamos roupa que vestir. Era sempre a mesma. Nós estamos a ver agora algumas imagens fornecidas pelo museu. Mas nós era uma vida alegre. Cheias de fome e assim. Íamos à barra, mais uns rapazes uns com os outros a correrem. Íamos a esgor à pele, era uma coisa assim. Mas andava por lá para os terreiros e para onde calhava, porque algumas tinham, já era assim, tinha mais uma coisa que a gente. E cozinha em casa. Tinha os forrinhos e levava a farinha, levava o milho para a moleira. A moleira me moia e elas levavam as sequinhas e faziam o pão. O almoço?